Olá a todos em casa, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eva Good Life. Hoje trago uma glutice mesmo boa. Eu partei umas fotos desta receita, deste pão de banana delicioso no meu Instagram e várias pessoas pediram para partilhar esta receita aqui no canal, por isso aqui vai isto. Venham comigo! Pois é, hoje já ouvi partilhar mais uma glutice aqui no canal. Eu adoro partilhar glutices, porque gosto muito de glutices. E se puderem ser glutices mais equilibradas e saudáveis melhor, portanto, aqui vai. Hoje vamos fazer um pão de banana, um pão barra bolo de banana. É um pouco, não é assim muito doce, portanto, fica assim um bolinho de pouco doce, ótimo, para o lanche. Então agora quando os dias começarem a ficar mais frios, assim com um chazinho, vai ficar mesmo bom. Esta receita tem a particularidade de levar tahini ou manteiga de sésame, que eu acho que é extremamente interessante, vai enriquecer imenso com minerais, principalmente cálcio. As sementes de sésame são muito ricas em cálcio e, portanto, é uma boa forma de enriquecermos aqui os nossos lanches ou até mesmo pequenos almoços, porque não? E vamos começar por desfazer as nossas bananas, fazer o nosso puré, que vai levar uma série de ingredientes. Vamos começar por descascar as bananas. Aqui, quanto mais madurinhas estiverem as bananas, melhor. Vamos juntar a geleia de arroz e aqui a geleia de arroz, se quiserem podem substituir por açúcar de coco, maple syrup e até podem fazer uma mistura dos dois. Portanto, com a quantidade que aqui está na descrição do vídeo, toda a receita, a quantidade que eu coloquei aí de geleia de arroz, podem dividir ao meio e colocar metade de geleia de arroz, metade de açúcar de coco ou maple syrup. Agora, bora lá. Manteiga de sésame. Entretanto, convém ligar o forno a 180 graus e preparar uma forma de estilo bolo inglês. Assim, mais ou menos. Eu vou forrar esta forma com um papel vegetal, só porque é mais fácil para desenformar, mas se quiserem podem untar a forma com um pouco de azeite até e é suficiente. Agora, vamos juntar os secos numa taça grande e eu aconselho mexer a farinha ou então peneirar antes para desfazer assim possíveis grumos que naturalmente a farinha tem. Agora, juntamos fermento e bicarbonato, canela e pitada de sal. Vamos misturar bem. Agora, vamos juntar o nosso creme de banana, o nosso líquido, aqui à farinha. Banana e tahini. Aqui, o que é que é importante reter é não mexer demasiado a massa, porque envolver com cuidado, sem bater demasiado a massa, porque senão o bolo não vai ficar tão fofinho, vai ficar uma massa mais compactada. Vão perceber? Vamos aqui envolver com cuidado, sem mexer demasiado. Tentar desfazer aqui os grumos de farinha com gentileza. Alisamos a massa com a espátula ou as costas de uma colher. Agora, vamos colocar sementes de sésamo por cima. E finalizamos com o geleio de arroz ou o maple syrup por cima, para ficar assim mais crocante e goloso. Levamos ao forno durante aproximadamente 45 minutos. Mas atenção, porque isto varia um bocadinho de forno para forno. Vão vendo e fazer o teste do palito, para ver se já está cedo. Pois é, malta, já temos aqui o nosso pãozinho de banana. E não é que me esqueci de pôr o chocolate. Este bolo levava uns quadradinhos de chocolate lá dentro, mas aqui embaixo na receita estão as quantidades todas. E o chocolate também, por favor, não se esqueçam de colocar o chocolate. Ou não, se não quiserem utilizar o chocolate também está tudo bem. Vamos abrir este bolo. Esta receita deliciosa, eu retirei de um Instagram, que é super interessante. Ela tem fotos lindas, lindas, lindas. Faz comida gostaria, né? Que é a Panacias Pantry. Eu não sei se é assim que se diz. É Panacias underscore pantry. E ela tem mesmo receitas lindas, fotos maravilhosas. E esta foi uma das receitas que eu testei dela e que teve imenso sucesso cá em casa. E, portanto, eu achei tudo bem partilhar. Aqui embaixo, eu vou colocar o link para o blog dela, para se quiserem conhecer um pouco mais. Entretanto, vamos abrir este pãozinho de banana. Oh, meu Deus, isto ficou caramelizado. Oh, uh, la, la. Oh, my God. Vamos lá. Ainda está quente. Hum, olha que o caramelo. E chegámos ao final de mais uma receita. Aqui com este pão de banana delicioso. Este não levou chocolate. Normalmente, eu costumo pôr assim uns quadradinhos de chocolate. Mas vai ficar delicioso, de certeza. Não é mesmo? Aliás, olhem só esta fatia fofinha. Isto sai tão fofinho, tão fofinho. E depois, aqui fica crocante, assim. Por causa daquilo que colocámos aqui um bocadinho de geleia de arroz. Fica mesmo top. Super fofinho. Hum, maravilhoso. Espero que gostem desta receita. É uma ótima sugestão para colocar na lancheira dos miúdos. Até mesmo um pequeno almoço mais goloso. De vez em quando, por que não? E acompanhar um cházinho. Oh meu Deus, tão bom. Está aqui um cheirinho tão bom. Espero que gostem. A receita completa está aqui em baixo com todas as quantidades. E para a semana há mais. Até lá. Tenham um bom vídeo. E se gostaram deste vídeo, façam like. Porque é uma boa maneira também de apoiar o canal Ava Good Life. Um grande beijinho para todos. Até para a semana. Vou comer. Isto é tão bom. Mesmo sem o chocolate. Isto é tão bom. Está ótimo. Olha, nem sinto a falta do chocolate. Sério. Maravilhoso. Belo lanche. Beijinhos, malta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto